Em Oraima São novas crianças O sol traz ao campo Verdes esperanças Para o povo índio Por tegros e brancos Que semeiam vidas Pelos verdes campos São manhãs de luz São novas crianças O sol traz ao campo Verdes esperanças Para o povo índio Por tegros e brancos Que semeiam vidas Pelos verdes campos Boa vista é vigente É tão forte Construindo vida No extremo norte Com os olhos cheios De felicidade Acendendo as luzes Da nova cidade São manhãs de luz São novas crianças O sol traz ao campo O sol traz ao campo Verdes esperanças Para o povo índio Para o povo índio Por tegros e brancos Que semeiam vidas Que semeiam vidas Pelos verdes campos Por tegros e brancos Que semeiam vidas Para o povo índio Toda notre cidade .. e poich será Prasile sobre oipê